Bom dia, gente! Olha com que eu tô aqui na barraca. Com Dona Vida Simples, na roça oficial, com o Nil, com a Dona Nil. Pronto, Dona Nil aqui, ó. Sigo ela, menina, tem o canal no YouTube top. Pense no canal dela, fala de várias coisas da roça, né? É, aí a gente tá comprando, ó, cadê? Aqui, ó. Olha que beleza. Um ajudando ela aqui, né? Um ajudando a outra, né? É isso mesmo, minha filha. Castanha pra vocês, ó. Eu não tô comprando pra mim, não, viu? É pra vocês que vão comer aqui, ó. Oi, tá vendo? A castanha aqui do Irassema Licor Artesanal, meu filho, fazendo sucesso, viu? No canal de Dona Nil. Tá vendo, Anitta, onde eu tô aqui, mas de Irassema? Ó, é daquilo Irassema. Não é, Dona Nil? Como é o nome do seu canal? Vou falar aí o nome do seu canal. Irassema Licor Artesanal. Irassema Licor... Licor Artesanal. Licor, Dona Nil. Licor Artesanal, viu? Vocês viram aqui, ó, é aqui de frente à prefeitura aqui. Exatamente. Eu vou comprar aqui na loja dela, aí, ó. Ó o senhorzinho aqui também comprando, aqui, ó. É isso aí, todo mundo nota a mim, ó, né? Não, Dona Nil? É isso aí. E aí, Bia, tudo bem? Vou postar pra vocês, viu? Pronto. Ela vai postar comendo uma castanhazinha. Mostra aí suas coisas aí, seus produtos. Ó, gente. É porque eu tô do lado de cá. Olha os produtos dela aí, ó. Não. Ó, vários produtos aqui, ó. Mas ela é gostosa. E Goiabada. Olha os produtinhos delas aí, ó. Dela. Ó, o licor aqui, ó. Licor. É quanto o licor, hein? O licor mais famoso da região aqui, é de mel de cupuaçu. Ah, mel de cupuaçu. É, licor de mel de cupuaçu. Uma delícia, viu? Vem, gente, né? Uma coisa boa. Vou comprar na lojinha dela, viu? Tchau, que Deus abençoe. Despegue aí do povo aí. Tchau, gente. Muito obrigada. E vim aqui comprar também, viu? E segue o Dananil, viu? Porque essa aqui é fera. Tchau. Beijão pra você. Vocês viram com um beijo, Dananil? É lindo? E aqui ficou melhor, assim, ó. Olha, vem, ó. Dá uma força pra ela aqui, iracema, né? Iracema licorcezonal. Fala alta aí pro povo aí. Iracema licorcezonal. O melhor da região. O melhor, gente. O dela aqui, ó. Eu ia dar uma força aqui de frente à prefeitura de Leos aqui, ó. Comprar na mão dela aqui, ó. Entendi, divulgar pra... Pra procurar Silvia. A Silvia, né? Pronto, o nome dela é Silvia. Tchau.